Deus vivo pelo sangue de Jesus, nos humilhamos aos Teus pés, nos revestimos agora da Tua presença e do Teu Espírito de fé para orarmos, meu Deus, com muita alegria, com muita gratidão, sabendo que o Senhor vai à frente quebrando as portas de bronce, ferro e de ferro, que o Senhor está prosseguindo a nossa santificação tão necessária, dia a dia, essa aí é a nossa vida, meu Deus, necessitada do Senhor, a nossa vida, carente de transformação, agradecidos pelo que o Senhor já fez, e também, meu Deus, maravilhoso, sabendo que novos níveis estamos desbravando, porque a operação do Senhor tende à abundância transbordante. É, o Senhor é grande, meu Deus, operando o Senhor, quem impedirá soberano? Pelo sangue de Jesus, confiamos, Senhor dos exércitos, o Senhor enviando anjos, algo no mundo espiritual está se movendo sob a Sua direção e supervisão. O Senhor trabalha de uma maneira perfeita, meu Pai, confiamos em Ti, estamos aqui, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é poderoso. Vem agora, Senhor, fortalecendo essas pessoas que estão orando conosco, de todo o coração, meu Deus, aleluia. As pessoas que estão Te buscando, ó Pai, porque sabem que em Ti o manancial da vida, ó glória a Deus, Deus, Teu fogo divino se incendeia e começa a queimar agora as doenças, infecções, dores, caroços, tumores. O Teu fogo vai queimando toda a feitiçaria, a bruxaria, demônios. Vai queimando, meu Deus, o Teu fogo divino. Vai queimando as amarras, as cadeias, correntes, tudo que estava cegando, tudo que estava escravizando. Meu Pai, todo vício, todo engano. Meu Pai, as obras do inimigo não ficarão nem raiz, nem ramo. Porque o Senhor vem com o Teu fogo purificador. Aleluia! Vem com a Tua glória, meu Deus, trazendo para nós um desejo de buscar mais, de conhecer melhor. Vem, Senhor, a Tua bondade misericordiosa, a Tua bondade unipotente que não falha. Eis-nos aqui, Senhor, porque o Senhor é bom. Eis-nos aqui, Senhor, porque o Senhor realmente se importa. A Tua onipotência cheia de misericórdia operando agora. Meu Pai, como é perfeito o Teu fluir, como é grande o Teu poder soberano, a Tua majestade, meu Pai. Na Tua presença somos fortalecidos, somos restaurados, renovados, ensinados pelo Senhor. É o aperfeiçoamento dos santos. Glória a Deus! Nossas vidas em Tuas mãos poderosas. Tua palavra lhes entrega, confia. O mais tudo o Senhor fará. E o Senhor está fazendo, meu Pai. Nós cremos que agora, aqui, enquanto estamos orando, meu Deus, o mundo espiritual está se movendo. O Senhor é um Deus que nos chama a oração. E nessa comunhão contigo, nós cooperando contigo, e o Senhor cooperando conosco, é, bendito Deus, santo, maravilhoso, é, Deus lindo, Deus glorioso, é, Deus, o Senhor é fiel, aleluia, glória. Santo, 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 maravilhoso, bendito. Confiamos em Ti, Senhor, porque o Senhor sabe como nos ajudar e socorrer, o Senhor sabe como nos levantar e nos trasladar para novos níveis. O Senhor nos faz bem, nos fortalece para o bem. A nossa vida em Tuas mãos, meu Deus, arrependidos, quebrantados, sinceros, confiantes mesmo. Vai queimando, Senhor, as fortalezas das trevas, vai queimando. Vai derrubando, Senhor Deus, as cadeias infernais. Vai restaurando, vai. Oh, meu Deus, vai fazendo uma obra em nossas vidas. Vai, meu Deus querido, nos ajudando a viver a Tua Palavra num nível que nunca estivemos antes. Porque nós cremos que este momento profético é momento de avanço, de progresso, de fruto para mais fruto. Enquanto nós oramos, o Senhor nos ajuda. Enquanto nós nos entregamos, o Senhor vai fazendo obras em nossa vida e através da nossa vida. Oh, o Teu fogo divino queimando agora, a Tua glória poderosa nos ajudando. Oh, aleluia! E a nossa alma se sente, meu Deus, abraçada, acolhida, protegida, a sombra do Altíssimo. Nós nos sentimos, meu Deus, na Tua presença, garantidos pelo Senhor que sabe como nos ajudar e socorrer. Oh, aleluia! Este mundo, meu Deus, não pode ser vencido sem a Tua presença, mas porque o Senhor está conosco, nós estamos animados e encorajados. Bendito é o Teu nome, santo é o Senhor. Deus lindo, Deus fiel, Deus cheio de compaixão e piedade, ativiram os povos, enquanto nós nos humilhamos, vai saindo dessa nação, principalmente aqueles que estão para partir, não deixe que partam sem salvação, que sejam curados nos hospitais, leprosários, asilos, orfanatos, penitenciárias, meu Deus. Onde está alguém agora sofrendo, meu Deus, vai libertando. Oh, glória a Deus! Vai, Senhor, santificando. Vai, meu Deus. ajudando que essas pessoas através da nossa oração sejam beneficiadas pela Tua misericórdia. É, estamos na brecha, meu Deus, porque sabemos que o Senhor deseja libertar hoje, curar, santificar, prosperar, consolar, dar dons, fruto. Oh, vamos lá ver a Tua igreja chegando à maturidade. É a nossa oração sincera subindo. Oh, aleluia! E a Tua resposta infalível descendo sobre os corações envolvendo a nossa vida. Meu Deus, isto é maravilhoso. Enquanto estamos em oração, quanta coisa boa, meu Pai. Quantas maravilhas, sinais, prodígios, quanta transformação no nosso interior. Porque o Senhor Deus é grande. O Senhor Deus é cheio de bondade. meu Pai, é o Senhor que acampa os anjos. Eita! É o Senhor, meu Deus, que pelo Teu Espírito Santo cuida de nós. Estamos seguros em Ti. Tudo que colocamos nas Tuas mãos tem um muro de fogo ao redor. Aleluia! É Tua ajuda. É tão preciosa, meu Pai, tão onipotente. Meu Deus, como é bom saber que o Senhor está causando através da nossa oração coisas tremendas, inescrutáveis. Só na glória saberemos quanta coisa o Senhor está produzindo nestes momentos proféticos, nesses momentos de humilhação aos Teus pés, adoração sincera. Temos tanto a agradecer, meu Pai. Temos tanto, Glória a Deus, é isto mesmo, Pai. É a Tua presença produzindo aquilo que está no Teu coração. O Senhor disse que realmente levantaria um povo nessa terra, meu Pai. E eu creio, meu Deus, no trabalhar perfeito do Senhor. Estamos aqui, Senhor, crendo que o Senhor está confirmando, meu Pai. Momentos preciosos, momentos onde o milagre, ele é infalível, porque o Senhor é um Deus que se move através das nossas orações. Vem, bendito Deus, faz toda a sua vontade acontecer, vai queimando agora as obras do inferno, vai destruindo as fortalezas, meu Pai. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Meu Deus, eu creio no que o Senhor está fazendo. Eu creio, meu Pai, naquilo que está no seu coração, aleluia. A sua operação milagrosa, meu Pai, perfeita, sábia, a sua supervisão perfeita mesmo. Estamos aqui, Senhor Deus, maravilhados, na expectativa de que o Senhor estará confirmando agora. Vai, meu Deus, eu tenho toda a liberdade, santificando o seu povo. Vai, Senhor Deus, restaurando vidas agora, porque nós estamos te buscando com o coração sincero pela graça. Foi o Senhor que nos levantou para orar e a oração não é em vão, muito pode. A oração de um justo pelo sangue de Jesus. Eu sei, meu Pai querido, do mover espiritual. Temos experimentado da Tua bondade e misericórdia. Sabemos que podemos contar contigo, Senhor. Faz aquilo que está no seu coração agora. Visita, meu Deus, aqueles que estão orando conosco. Dá um sinal da Tua misericórdia. Mostra, meu Deus, fruto da nossa oração e que o Senhor seja engrandecido em nome de Jesus. Amém.